Fala garçom, começando aqui um feedbackzinho e eu vim aqui explicar a vocês como é que vai funcionar a partir de agora o feedback. Tá difícil a gente se reunir pra conseguir gravar todo mundo e tal, tá difícil a gente conseguir. Então, quando não puder reunir, eu vou gravar o feedback, um feedback rápido pra não ficar sem feedback durante a semana. E quando a gente puder se reunir, a gente vai gravar o feedback normal, vai gravar os podcasts e tal, mas eu vou passar a gravar mais assim, desse jeito, quando a gente não puder gravar, entendeu? Quando a gente tiver que ficar sempre com dificuldade pra não ficar sem, eu vou gravar assim, dessa maneira, sozinho. Dados as explicações, vou começar avisando a vocês que a revista nova tá no ar e eu vou deixar aqui um videozinho rolando, rápido, mostrando um pouco da revista. E, cara, essa revista é uma revista pra galera dos anos que acompanhou o Super Game Power, Gamers, Ação Games, só naquele estilo de revista. E, porra, é uma coisa que eu adoro, entendeu? Eu faço, mesmo sabendo que não vale de tanta gente, mas eu gosto de fazer, eu gosto de brincar, de, sabe, eu gosto de fazer revista. Eu me divirto, então eu espero que vocês leiam, deem opiniões, compartilhem, espalhem pra galera, me dizem o que vocês acham. Mas, vamos começar aqui o feed com as notícias que eu separei. E a primeira é sobre uma, cara, o Carvalho e o Jarrão, eles são o, como é que eu posso dizer? Eles são o freio do, do, o meu freio dos feedbacks. Como eles não estão aqui, não vai ter freio, então a porrada vai cantar. Cara, eu vou começar a ter notícia aqui com uma campanha de boicote contra Star Wars Eclipse. E não é campanha contra o jogo, estão criticando porque é a Country Dream. Então, se levaram um tempo atrás, tiveram denúncias de ambiente hostil e tal, e aí começou a história a seguinte. Em 2018, eu sou a Nada Produtora, ganhou uma ação judicial relatando ambiente hostil na empresa, como situação de acesso moral e sexual e racismo. É, e não só a Country Dream, mas Lucas Silva também foi alvo de, 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 de antigos processos e tal. Aí começou esse negócio, tá? E além disso, David Cage, que é o fundador da, da, da desenvolvedora, né? Ele também teve comportamento de falas inapropriadas e denunciadas. Só que o estúdio, ele, em abril desse ano, ele, ele reverteu o processo em seu favor. Resumindo, aparentemente a Country Dream entrou, ela, ela, é, recorreu, pode dizer assim, e conseguiu reverter. Aparentemente, ela provou que não era bem assim, como estavam dizendo. O processo rolou e a Country Dream foi inocentada. Inclusive, tá uma reportagem, depois de traduzir um calmo, que eu tava vendo, eu li no site da Polygon. A Country Dream, ela, ela reverteu o processo sobre o negócio de comportamento tóxico. Cara, tudo hoje em dia é comportamento tóxico. É difícil você dizer o que que é verdade e o que é mentira nesse povo. E aí, outra, é, 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 é muito complicado, cara. Entendeu? É, 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 pelo que foi dito, a Country Dream, ela, simplesmente, ela reverteu. Reverteu a situação, beleza. Então, o, o, só que as pessoas começaram a questionar a Lucasfilm pela escolha da Country Dream. E, e, jogadores, é, lembraram que a saga é pra todos e é desenvolvedora, é polêmica. Aí, começaram a querer, Lucasfilm gosta de dizer que está hoje pra todos. Mas, isso não é o caso de David Cade no Comando da Country Dream. Tenho certeza que há boas pessoas trabalhando no jogo, mas não vamos descobrir o jogo no canal. Quer dizer, olha só, um, 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 esse aqui, esse aqui eu não aguento. Ai, teve um pouco aberto que falou que não vamos descobrir o jogo no canal e vamos para o movimento hashtag Blackout Star Wars Eclipse. Gente, aí, aperta desculpas profundas pra você estar vendo isso agora. Você ouvi falar do jogo essa manhã, não tem extra mutativa, claro, claro, Blackout Star Wars Eclipse, não é o espaço para o preconceito do universo da Wars. Gente, na moral, na moral, gente, vão arrumar uma trouxa de roupa pra lavar. Vão trabalhar, vão parar de, 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 de ser nojento. Tudo hoje em dia vocês querem cancelar, vocês querem apurrinhar, vocês querem encher o saco. Vão pra casa do cacete. Vocês são muito chatos, mano. Tudo vocês querem cancelar, vocês querem arrumar, desculpa. Daqui a pouco não vai ter uma porra de uma empresa que não vai ter cancelado. Cara, nós estamos vivendo a geração mais fresca da história da humanidade. Puta, mano, isso é um negócio impressionante. Tudo é motivo pra cancelamento, é que eu não quero. E hashtag, cara, eu vou te contar. Eu não, eu não, olha, é difícil, eu vou te contar um negócio. É muito difícil de você aturar hoje em dia. Você vê, as pessoas têm medo de dar opinião na internet, porque, ai, vão me cancelar. Bicho, tô, eu não tô nem aí. A minha opinião é essa, você não gostou? Vem aqui, debate comigo. Vem aqui e faça, ou me faça mudar de opinião. Agora, a minha opinião é essa, vocês estão muito nojento. E essa geração está nojenta. Tudo, ai, é hashtag, você dá o quê? Ai, vamos cancelar. Ai, que você tá óxico. Ai, tudo é racismo. Bicho, nós estamos numa... Ai, meu Deus, segura. Cara, é o negócio, olha, cara, a fala chegando. Não que você não pode fantasiar de baiana, não pode fantasiar de índio, não pode fantasiar de mulher, você não pode aguentar o meu cabelo, não nega. Você não pode, porque isso é preconceito. Ah, gente, vamos pra puta. Olha. Pelo amor de Deus, gente, vamos arrumar um emprego. Vamos trabalhar. Ah, vai pro diabo, te carregue. Porra, quanto que... Cara, os jogos da conta que tem são maravilhosos. Teve o primeiro processo. Beleza. O cara foi lá, mas a gente ganhou. No segundo, foi revertido. E outra coisa, ai ficou aquele negócio. Ah, ficou dito pelo não dito. Beleza. Só que, vocês acham que... Daqui a pouco vão dizer que o Codric Dream pagou um tribunal pra ser absolvido. Ai, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? E eu vou te contar um negócio, hoje em dia tá muito difícil. Entendeu? Tá muito difícil de aturar... É o jeito que a situação tá hoje em dia, cara. Tudo é cancelamento. Tudo. Ai, eu estou ofendido. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso, cara? Resumindo. Quer dizer... Quer dizer... Pode ter... O engraçado é o comentário. Não, eu sei que tem boas pessoas trabalhando lá, mas não vou cobrir. Então você não sabe merda nenhuma. Você não sabe nada. Quer dizer... Você tá querendo fazer as pessoas que trabalham lá pagarem por uma coisa que um cara falou que acabou depois sendo revertida no tribunal. Resumindo. Pra você, o juiz não sabe nada. O jurado não sabe nada. Você fica com a sua opinião de hashtag. Ah, gente. Vamos lavar umas louças. Pelo amor de Deus. Olha. Detalhe. Tá aqui, ó. A apelação bem-sucedida nulou uma decisão de julho de 2018 em favor de um ex-funcionário que processou a Quantic Dream alegando que um local de trabalho tóxico os havia afastado do emprego. Que de outros executivos do estúdio negaram veementemente as reivindicações e as contas dadas ao Lemônio de Ártica no Rio da França de Janeiro. Em nota divulgada, a Quantic Dream falou a decisão do Tribunal de Operação de Paris com uma reivindicação ao estúdio e no repúdio do que chamou de campanha difamatória veiculada na imprensa e redes sociais. Essas acusações formalmente negadas pela empresa, seus gerentes, seus representantes da equipe, seus funcionários e contraditadas pela realidade dos fatos objetivamente verificáveis prejudicaram seriamente a honra e a reputação do estúdio. Resumindo. Prejudicaram a honra e a reputação do estúdio. Diz a Quantic Dream. Dos termos jurídicos francês, o Tribunal de Recursos de Paris está no degrau abaixo do lado do último recurso. Resumindo. Ainda não se sabe se as partes vão apelar a decisão, se vai deixar por isso mesmo. Agora, aparentemente... Aparentemente, não vai ter... O cara não teve apelação. A declaração da Quantic Dream também apontou para três outros julgamentos proferidos em janeiro de 2018 e novembro de 2019. Inicialmente confirmaram indiscutivelmente que nenhuma atmosfera tóxica prevalecia na empresa. Que não houve discriminação de qualquer tipo e que a gestão tomou imediatamente as medidas necessárias no mesmo dia que tomou conhecimento de certas fotomontagens problemáticas. Já fizeram montagem na internet ainda. Quer dizer, os caras vão... Um ex-funcionário vai lá e acusa. Beleza. A empresa vai. Entra no tribunal, entra o recurso. Prova por A mais B de que aquilo não aconteceu. É absolvida. Mas não. O juiz se deu na internet, hashtag blackout. Ah, gente, vamos pro diabo, te carregue. Resumindo. Os juízes não sabem nada. Os advogados não sabem nada. Quem sabe é o Boca Aberta que está ali fazendo hashtag na internet. É um negócio fora do comum. O jogo... Me fala um jogo da Quantic Dream que é ruim. Cara, eu adoro o Fahrenheit, Indigo Profit do PS2. Heavy Rain, o Beyond, o Detroit. Pelo amor de Deus, eles vão fazer um Star Wars muito foda. Mas ele já quer que fique com essa palhaçada de cancelamento. O jogo só deve sair lá pra 2024, 2023, 2024, sei lá. E o nego já começou campanha de cancelamento. Ah, meu amor de Deus, gente. Vamos arrumar uma trouxa de roupa pra lavar. Ah, sai na internet e vai viver. Pelo amor de Deus. Meu, sai na internet e vai trabalhar. Meu amor de Deus. Se você ficar de hashtag dizendo internet, não vai te ajudar em nada na sua vida, não. Meu, deixa quem quer jogar, jogar, se divertir. E vai trabalhar. Ah, para. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência, mas eu tô virando um saraiva. A gente fica velho, a gente começa a perder paciência com o frescuro. Eu não tenho paciência com o frescuro. Não tenho. Eu perdi a minha paciência com o frescuro. Mas hoje em dia tá difícil. Hoje em dia tá difícil. Vou aguentar também, vou te contar um negócio. Tá complicado. Mas a verdade é essa. A conta que mostrou um trailer maneiríssimo do jogo. Você vai vir por aí, mostrou um TGA. E já começou essa cultura de cancelamento. Não vou conseguir, né? Só ver por aí. Não vou conseguir, mas vamos ficar de hashtag na internet. Fica aí no seu mundinho. E deixa quem quer jogar, quem quer se divertir, se divertir. Vamos logo para a segunda. Essa eu tenho medo miserável. Remake the Splinter Cell foi anunciado. É isso aí. Eu vi. Eu cheguei a ver. Eu vi a tradução do site. Diz que vão ter visuais de novo geração. O interessante é que eles vão usar o motor. O motor Snowdrop. É o mesmo que é usado no The Division. E vai ser usado em Avatar. E ele tá dizendo que o Prod já tá na fase inicial. Mas eles quiseram revelar logo à galera que sim, o jogo vai voltar. E que serão os mais fiéis possíveis ao material original. Aí vem ele. E pra mim o remake leva ao que se faria uma remasterização e vai um pouco mais longe. O Splinter Cell original tem muitas coisas surpreendentes e revolucionárias para a época em que foi lançado. Há 19 anos atrás. O público dos videogames tem agora um gosto mais refinado. Por isso eu acho que tem que ser uma espécie de remake. Em posição a uma remasterização. Embora não estejamos nas primeiras fases de desenvolvimento. O que estamos tentando fazer é garantir que o espírito dos primeiros jogos permaneça intacto. De todas as formas que deram o Splinter Cell de verdade. Assim, ao construí-lo a partir do zero, vamos atualizá-lo visualmente. Assim, com alguns elementos do design para corresponder às expectativas e conforto do jogador. Mantendo-o linear como jogos originais e nada de mundo aberto. Ótimo. Ótimo. Isso já é um bom sinal. Como vamos garantir que os novos fãs sejam capazes de pegar no controle e entrar em ação. A ser passionada pelo jogo e pelo mundo logo do início. Isso é verdade. Você jogar a moda cacete assim não dá certo. Agora, eu tenho medo de remake de jogo que fez sucesso. Eu tenho muito medo disso. Ainda bem que esse segundo que está dizendo aqui, eles querem se manter o mais fiéis possíveis ao jogo original. Então, isso aí já é bom. Eu não acho que as mecânicas do Splinter Cell sejam datadas. Vou ser bem sincero. Se você pegar hoje ele para jogar e ele está em promoção na live. Todos estão em promoção na live. Se você pegar até o último, o Blacklist, você pega o Conviction. Você pega o primeiro, pega o Double Agents para jogar. Eles ainda são muito jogáveis e muito bem jogáveis. E envelheceu bem. Claro, às vezes você pode sentir uma falta de uma refinação ali. Um game um pouquinho mais refinado em certas coisas e tal. Mas você tem que lembrar que tem, como ele falou, 19 anos atrás. Mas mesmo assim, eu acho que ele envelheceu bem. Ele não envelheceu mal. O gameplay do Splinter Cell ainda é bom. Ainda é característico. Eu acho que se eles não quiserem inventar demais. Se eles não tentarem inventar demais e fazer o negócio do jeito certo. Eu acho que pode vir coisa boa. Mas sei lá, eu tenho medo quando é jogo de sucesso. Que vai ser refeito. Eu tenho muito, muito medo. Muito preocupo. Mas eu espero realmente que eles tragam um jogo bom. E está na hora já, né? Está na hora de novo jogo de Sunfish. Está muito na hora. Eu espero realmente que venha coisa boa. E vamos lá, um outro. O documentário do Xbox saiu. Já saiu aqui na internet. E eu vi. Eu assisti sequência, cara. Assisti todos os episódios. E uma coisa que eu sou apaixonado é por documentário da época clássica dos videogames. Porra, eu tenho... A maioria eu baixo para guardar. Entendeu? A maioria eu assisto uma, duas, três. Sei lá. Eu adoro. Eu adoro o documentário das épocas clássicas dos games. De como é que chegaram até aqui. Como é que foi e tudo. E, cara, esse documentário da Microsoft foi muito bom. Ele está todo legendado em PTBR. Entendeu? É muito... Cara, eles não se... Eles não fugiram de nenhum assunto. Eles abordaram todo tipo de assunto. Em todos os episódios. Eles abordaram primeiro como é que foi criado o conceito do Xbox e tal. Que aquele negócio... Eram uns renegados ali que ninguém dá muita ideia. Não, Microsoft não tem console. Não, sei lá o que. Eles documentaram os erros. Os erros que eu achei interessante. Eles falaram da Sony. Falaram da Nintendo. Inclusive o Jack Trenton está no documentário. Eles falaram dos erros. Dos acertos. Dos erros muito interessantes, cara. Eles falaram... Um dos erros mais... Quando eu vi, eu falei se eles não fizeram isso. Eu achei que teria sido... Seguinte. Na ocasião, o Kevin Bacos, ele contou que ele era o responsável pela relação com os estúdios externos. A Microsoft foi abordada por uma editora pequenininha que falou assim. A gente quer revisitar um dos nossos jogos de PC em 2D. Mas a gente quer transformar ele em 3D. E a gente quer renovar ele e tal. E a gente queria lançar na sua plataforma. Aí os caras analisaram e falaram assim. Olha, eu acho que vocês não conseguem. Acho que vocês não vão conseguir fazer isso direito, não. Aí eu disse que os caras acharam aquela B complicado, entenderam a interface. Acharam que era baseado num jogo que não tinha sido sucesso e tal. E rejeitaram o jogo. Esse jogo que foi rejeitado foi nada mais, nada menos do que GTA 3. Que vendeu 14.5 milhões de jogos, de unidades no Playstation 2. Que acabou virando o tempo exclusivo do PS2 na época. A Microsoft recusou o GTA 3 como exclusivo. Outra que a Microsoft recusou, e essa não está no documentário. A Microsoft recusou a Heavy Rain. Porque achava que o tema de criança sendo sequestrado era muito pesado. Teve muito... E eles não se recusaram a falar dos erros. Eles não se recusaram a falar de nenhum erro. Eles, inclusive, eles comentaram... Eles chegaram a dizer por que que o... Eles, obviamente, já teve um capítulo todo dedicado a 3RL. Que também, porra, não tinha nem como, né? E... Eles contaram... Cara, tem muita coisa. Eles contaram que os consoles andando defeito. Como eles estavam querendo lançar antes. O 3RZ foi lançado um ano antes do Playstation 3. Eles iam empilhando os consoles com defeito. Para ser olhado depois. Diz que chegou uma pilha de 600 mil consoles empilhados. E... Microsoft... É... Teve que desembolsar 1.5... 1.2 bilhões. Para salvar... O Xbox depois dessa 3RL. E eles... E o interessante é que eles acabaram... Eles revelaram qual era o motivo. O que que causou a 3RL. Finalmente, nesse documentário, é revelado. O que que causou a 3RL. Segundo ele, era o seguinte. O... O cara falou que era um... Era porque era uma mudança de temperatura. Todo mundo sabia que era porque esquentava. Mas não era bem assim. Não era porque esquentava demais. Era porque... O sistema... Ele tinha um... O desenho... Eu recomendo vocês verem o documentário. Tem uma... Ali... Uma placa ou um chip. Se eu não me engano. Que... É... Quando você... Diz que o problema foi o seguinte. Foi que o console mudava muito rápido. Mudava muito de quente para frio. Tipo assim. As pessoas ligavam e desligavam muito o Xbox. Ligavam e desligavam. Ligavam e desligavam. E aquilo ali... Onde isso acontecia. Esquentava e esfriava. Esquentava e esfriava. Esquentava e esfriava. E isso. Quando as pessoas ligavam e desligavam muito. O negócio ia esquentando e esfriando. Esquentando e esfriando. Acabava e quebrava. Entendeu? Acabava que... Isso afetou. Dava um... Se partia. Se quebrava e já era. Isso foi... Cara. Eu vou te contar. Todo mundo achando. É problema de refrigeração. Não. Não era. Era simplesmente uma peça. Que você ligava o console e desligava. Ligava e desligava. Ligava e desligava. Aquilo ali ia. Esquentando e esfriava. Esquenta e esfriava. Esquenta e esfriava. Chegou e rachou. Quebrou. Já era. 1.15 bilhões de dólares. Para salvar a marca. Inclusive quem contou isso. Quem contou... No documentário eles contam direitinho. Como é que foi que eles descobriram. A conta que foi feita. A Microsoft enviava o... Até o... Nem correio a galera pagava. A Microsoft mandava o... A caixa. E era tudo por conta. 1.15 bilhões de dólares. Para salvar o 360. Mas você sabe. E é uma interessante. Isso eu falo por conta própria. Eu tive. Eu tive o... O meu primeiro Xbox 360. Foi o Hell Edition. Que é de verde. E larga. Puta. Era um console lindo. Mas teve todos os problemas de semana na sua vida. S31. S32. S34. S36. E61. E62. 00210122. Vixe. Eu tive todos os problemas de semana na sua vida no console só. Todos. Todos. Mas mesmo assim. Nunca. Nunca parei de comprar. De comprar. E isso. Quem teve os 360. E isso também foi dito no documentário. Isso é realmente. Eu concordo. Cara. Quando você. A pessoa. Por que que vendeu bastante? Mesmo a 3RL. O console vendeu muito. Por quê? Porque te fisgou. Você perdia o console. Você queria comprar outro logo. Você não queria ficar sem jogar. Sem a live. Sem os jogos. Seus amigos. Eu conheci muita gente lá. Eu conheci o Carvalho na live. Eu conheci o GC. Eu conheci o Marcão. Eu conheci muita gente. Conheci o. A galera que eu jogava grid. Eu conheci muita. Mas muita gente na live. Muita gente na live. Então a gente perdia o console. A gente nunca. A gente não pensava em trocar. A gente queria comprar outro logo. Porque eu tava jogando. Entendeu? E. E. Você vê. Era um negócio. Foi um negócio pesta. Mas aparentemente. Foi falta de atenção. Aparentemente. Uma marca que não estava acostumada. A fazer consoles. Mas foi assim. Foi uma coisa que causou. Quase a morte do console. E da marca. Então. Eu acho que maneiro você. Eu recomendo vocês assistirem. Porque cara. Eles contam desde o comecinho. Tem eles. Eles vêm trazendo a Sony. Falando da Sony. Falando da Nintendo. Falando da Sega. Então. Eles vêm contando tudo. Eles não se negaram nada. O Dométrico que tá lá. Aquele maluco. Quase a cara. E admite que. Que. A mensagem foi passada errada. Com o Xbox One. E foi. TV. TV. Foi errado. Ele mesmo admite. Isso. Entendeu? Agora. Hoje é fácil admitir. Mas na época. O quadro matou. Também o console. O Xbox One. Nasceu. O quadro praticamente. Nasceu morto. Com aquilo. Com aquilo ali. A gente tava esperando. Uma revelação. De um console. E veio. TV. 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 Se ele não tivesse saído. Se o Spence tivesse entrado. Eu acho que não teria. Xbox. Hoje. Mas. Eu recomendo muito. Vocês assistirem esse documentário. Vocês vão adorar. Ficou muito bem feito. Ele tá todo em PT. BR. Legendado. Entendeu? No YouTube. gratuito. Pra todo mundo. Então. Eu recomendo. Vocês assistirem. Que vocês vão gostar bastante. E pra gente terminar aqui. Vamos pra uma bombinha. Notícia da cena. Gente. PlayStation 4. Tá pirateado. PlayStation 4. Está desbloqueado. E detalhe. E para desespero. Para desespero. Da dona Sony. Ele está desbloqueado. Numa versão. Muito. Superior. 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 Não é. Geralmente. Era numa versão. Lá atrás. Ah não. É. Na 3. Tanto. Não. Ela acabou de lançar. A 9.3. Entendeu? A 9.3. E. Cara. Ele. Foi lançado. O desbloqueio. Tá na 9. Foi desbloqueio. Foi muito. Em cima. Entendeu? Foi. Simplesmente. Eles pegaram. O desbloqueio. Agora. Numa versão mais recente. Entendeu? E. Outra coisa. Mas. O mais interessante. É isso. Eles. O que eles fizeram? Eles desbloquearam. O PS4. Tá rodando a porra toda. Tá rodando tudo. Entendeu? Foi desbloqueado. O. O trilho de ratos é conhecido como POBS4. Ele divulgou o desbloqueado do console na filmada versão 9.0. O jailbreak faz o que? Permite o uso de sistema operacional. Operacional. Não. Oficial. Software. Jogos. Entendeu? Além de. Detalhe. A preocupação da Sony tem que ser o seguinte. A chave do desbloqueado. Esse desbloqueado. Aparentemente. Também. Pode vir desbloquear o PS5. A Sony geralmente não. O condelo é isso. Isso que é o problema. Esse que é o ponto. Aqui. O segundo tri. Formado por especialistas. Especialistas. SpecterDev. Chendochap. Zubtir. Nossa senhora. Que cada nomezinho. Desgraçado. A chave para o destrave está na manipulação do kernel. Que é basicamente o núcleo do sistema operacional responsável por todo o seu funcionamento. A partir de um banho no sistema de arquivo do PS4. Os hacks foram capazes de usar uma chave USB. Para realizar o desbloqueio. Rodando o firmware customizado do console. E aplicativo que emitiria a instalação de software customizado. O detalhe. O desbloqueio funciona em qualquer modelo do console. Incluindo o original. Que é o FAT. Até mais recente. Modelo mais recente. Do PS4 Pro e do Slim. É aí que vem. O compartilhamento de sistema entre os consoles da velha e nova geração. É o que pode permitir o desbloqueio do PS5. Usando o meu método. Eles estão dizendo que eles estão testando a possibilidade. Porque eles ainda não possuem o... Segundo eles. Eles ainda não podem afirmar com certeza. Porque eles ainda não possuem o PS5. Para fazer o teste. O PS5 para fazer testes. Eles liberaram a exploração para outros usuários. Entendeu? Para quem quiser testar. Testa aí. Mas por quando é risco? Resumindo. Está liberado. Se alguém... Se alguém chegar e... Oh, aqui funcionou. Aí, bicho. Entendeu? Aí... Aí a gurugum vai cantar. Entendeu? O PS4 já era destravado. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas o aliceramento do PS4. Era numa versão muito lá atrás. Que praticamente ninguém tinha. Então não era problema. Só que a versão 9.0 foi liberada em setembro. Entendeu? E atualizada só agora no mês de dezembro. Tem gente que não atualizou ainda. Entendeu? Então, resumindo. Não é difícil que o... Eles consigam também desbloquear a 9.03. Porque é muito recente. Os arquivos praticamente podem ser os mesmos. Então, nós vamos esperar para ver. Vai ser muito interessante ver o que vai dar. Até lá. Qualquer novidade eu já trago aqui para vocês. E é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora vai ser nesse estilo. Entendeu? Quando a gente puder, todo mundo junto a gente grava. Quando não der, eu venho aqui para não deixar o canal mais sem feedback. Sem esse bate-papo com vocês semanal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E aquele abraço. Fui.